Olá queridos, bom dia, feliz sábado, que seja um dia abençoado, renovação emocional, física e espiritual, tendo a certeza do perdão dos pecados. Hoje a nossa meditação foi feita pela Greta Michele, e ela que escreve lá de Trinidad Tobago. Ela vem falando sobre feridas, quem já não se feriu, não é mesmo? Tem as feridas no corpo que aparecem, tem as feridas na alma, enfim, as feridas na pele, por exemplo, são um sinal de uma luta interna do nosso corpo contra um vírus, ou contra um germe. Quando isso acontece, nosso corpo lutar, os glóbulos brancos, eles já vêm ali como soldados para nos proteger, né? E começam a lutar, e o nosso sistema imunológico entra em ação. Às vezes, a luta se manifesta como feridas brotando na pele. Alguns acreditam que as feridas, elas também são um sinal de que o corpo está precisando de purificação, por causa de alguma toxina, e isso pode ter vindo por um estilo de vida impróprio, uma dieta imprópria, certo? Normalmente, as feridas não são bonitas, elas são feias e são doloridas. Elas tendem a aparecer em lugares que são inconvenientes, e podem, às vezes, chamar a atenção, deixando a gente até meio constrangido ou constrangida. Mas sabe que o pecado é exatamente assim? É como uma ferida apodrecendo em nós. É um sintoma de um vírus que está vivendo dentro da gente, que trabalha constantemente. É sinal de que a gente cedeu, em algum momento, fomos a uma fonte errada de energia, e que a gente precisa ser purificado. Essa ferida interna, que é consequência do pecado, é um sinal de que, mesmo que a gente tenha dedicado a nossa vida para Deus, ainda assim a gente precisa se tornar uma pessoa sobrevigilante, porque a gente tem um inimigo que está sempre pronto para nos atacar. Tem uma boa notícia para isso? Claro que tem. Assim como as feridas na pele podem ser curadas de dentro para fora, por meio de algum medicamento, assim também é com o pecado. Deus disse uma vez para os povos de Israel que os pecados deles haviam tornado eles como ferimentos que não podem ser fechados. Isso, por quê? Para mostrar para eles que eles tinham necessidade da presença restauradora do Senhor. Uma ferida não pode curar a si mesma. Por quê? Ela precisa do sistema imunológico do corpo. O sistema imunológico tem que se envolver para curar a ferida. Ou se a situação exigir, até cuidados médicos. Da mesma maneira, nós não podemos nos curar do pecado. A gente precisa do Espírito Santo para nos convencer da nossa pecaminosidade, nós precisamos da graça de Deus para nos libertar, nos dar salvação. Nós precisamos do sangue de Cristo Jesus. Sem isso, o problema do pecado sempre vai persistir. Olha, Deus deu aos israelitas e a nós uma solução para esse dilema. Eles precisavam ir, seja qual fosse a condição, e apresentar a questão a Deus. Se eles assim fizessem, os pecados, não importava quais fossem, eles se tornariam brancos como a neve. Então a gente precisa aceitar hoje essa oferta restauradora de Deus. Essa oferta que vem para curar esta ferida. E que um dia será retirada da nossa vida para sempre quando Jesus voltar. Vá lá na sua Bíblia e leia Isaías 1, verso 18. E feche esse momento lendo esse texto. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!